Ela aprendeu, hoje é a vez dela Eu gostei desse negócio, eu tô afim de viajar, mas eu tô afim de ir pra longe Eu não quero saber desse negócio ficar aqui pertinho de Minasão Sério? Quero ir pra longe agora Pra onde você vai me levar, mulher? Vamos ver pra onde que eu vou te levar, vamos ver É o Maranhão As belíssimas imagens desse Maranhão maravilhoso, terra de Alcione a marrom Ai, você é do Maranhão, será que é a sua música? Será que é você? Será que agora é a vez de quem, hein? Coração apertadinho de quem mandou música agora é do Maranhão Então vamos lá, vamos acabar com esse suspense É de São Luís que vem a canção, é a nona dessa noite Composta por Selma Meumonte Coração Teimoso será interpretada por Ana Tereza Cunha E esse coração teimoso, passo o dia perguntando se você não vem Esquece que sofreu de novo, eu pra você agora já não mais sofri Quem sabe um dia essa saudade Tudo no meu coração, eu não desisto de me apaixonar Somos lembrança de um tempo bom Com gosto, cheiro e lugar Foi amor, aguarde e rio Foi embora sem pedir licença pra ninguém Foi um vento forte e frio Esqueceu o quanto a gente se fez bem E me deixou em desalinho Feito um passarinho que não tem ninguém Que canta só e às vezes chora Esperando a hora de rever seu bem Vai! Que canta sempre a mesma canção E não desiste de acreditar Que o mesmo vento que o mesmo vento que te levou É o mesmo que vai te buscar Que canta sempre a mesma canção E não desiste de acreditar Que o mesmo vento que te levou É o mesmo que vai te buscar Eu guardo tudo no meu coração Eu não desisto de me apaixonar Somos lembranças de um tempo bom Com gosto, cheiro e lugar Eu guardo tudo no meu coração Eu não desisto de me apaixonar Somos lembranças de um tempo bom Com gosto, cheiro e lugar Eu não desisto de me apaixonar Eu tô aqui, ó Tô aqui dançando Tô aqui cortinhando Gente, que menininho bonitinho Aquele tocando triângulo Gente, que fofo Beijos pra você Que eu não sei o nome, menininho lindo Que bacana, que gracinha Que legal, tão novinho E já participando de momentos tão importantes Da música popular brasileira Que continue assim, né Grazi? Que continue assim, ó E a gente vai agora pra décima música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau